Música Acabaram de ouvir palavras da vereadora do Desporto Juventude e Educação afirmar que este atraso deveu-se exatamente a questões de segurança impostas pela PSP cerca de 1.800 atletas entre aqueles que vão participar na caminhada e também na primeira corrida de São Silvestre é exatamente, é o começo hoje de 12 dezembro abrindo a página do canal BL21 para a primeira corrida de São Silvestre aqui em Santa Maria da Fe e doutora Cristina Terreiro é ela que está com o pessoal no mão para dar início a mais, neste caso a primeira de São Silvestre em Santa Maria da Feira canal BL21 em direto para todo o mundo e que com a participação de cerca de 1.800 atletas momentos iniciais desta primeira São Silvestre de Santa Maria da Feira como já afirmamos com o canal BL21 pela primeira vez abrir a página no atletismo António Santos, também Jorge Alinho quando um atraso de cerca de 30 minutos mas que vai acontecer esta primeira São Silvestre de Santa Maria da Feira foi realmente um grande atraso mas imposto pela PSP devido às condições de segurança e é isso que deve acontecer porque estão cerca de 1.800 atletas e toda a gente quer que tudo corra bem dentro da melhor possibilidade já passou esse minuto já passou o grano continuou a dar-nos todas as imagens tremendas vamos até ao momento de partida e está cerca de 1.800 atletas cerca de 1.800 atletas tanto naqueles que vão participar na caminhada e também nesta primeira São Silvestre em Santa Maria da Feira calma eu amo a Méssica e o Nuno com muita alegria tu eras capazes de tentar uma tenta hoje? não penso que e tu Ivan? o que é que estás a sentir Ivan hoje? estás muito feliz já conseguiste água já conseguiste ter água? vamos tentar chamar aqui a doutora Cristina Terreiro aproveitando enquanto não temos estes sons de ambiente que nos possam de certa forma impedir e muitas das vezes ter que cortar o som para ver realmente aí está tentando com que mais tentar fazer aqui a reportagem com a doutora Cristina Terreiro chamava aqui cerca de 1.800 atletas entre 1ª São Silvestre e Santa Maria da Feira e também a caminhada direto para todo mundo a caminhada o enorme gesto pelo Centro Social Santa Cruz a Telma dá o exemplo com a irmã Gabriela a avançarem com mais de 6 centenas todas as cores que a projetam por mim tinta dos sonhos nesta 1ª São Silvestre a de Santa Maria da Feira e convidando aqui o professor João Campos o professor também numa mensagem a esse carinho solidário aqui com a equipa sintonia feirense também em força está aqui uma marca importante desta prova o carinho solidário importante e fundamental nos dias de hoje cada vez mais é um momento muito importante para a Feira para a Vila da Feira e muito importante para toda a população da terra acho que é extremamente importante que sigam estes exemplos que nos chegam e que são fundamentais para uma melhor vida de toda a gente ainda há pouco assistiu ao seu diálogo fantástico com a Telma e com o Ivan em que o Ivan dizia não eu gosto gosto é de jogar a bola mas o professor disse ah mas para jogar a bola tens de correr não é? claro é evidente a corrida é a base de todos os esportes em Portugal é normal que o miúdo goste de jogar a bola e que seja a modalidade eleita porque é que ela quer me ver mais mas sem saber correr não se fala de outra coisa grande abraço ao professor João Campos é um padrinho desta primeira São Silvestre da Santa Maria da Feira com tantas cores mais de 600 na caminhada cindulha para essa caminhada solidária pelo Centro Social Santa Cruz vamos agora direcionar as nossas câmaras para a doutora Cristina Terreiro vereadora do desporto educação e se vê tudo desta vez não me enganei desta vez não me enganei foi realmente um impasse e uma longa espera mas tudo que vai correr bem sim foram cerca de 20 minutos mas acima de tudo a segurança nós portanto só com a indicação da PSP do comandante é que iríamos avançar e se fosse necessário não se procederia à São Silvestre portanto a nós é importantíssimo assegurarmos as condições de segurança a todos estes atletas e caminheiros portanto eles merecem nos todo o respeito e não é por estarem a fazer mais barulho fazerem a pressionarem que nós vamos portanto a usar por em causa a segurança das pessoas Santa Maria da Feira realmente tem grandes palcos no atletismo é a Corrida do Castelo e agora esta primeira São Silvestre de Santa Maria da Feira certeza que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira com o seu apoio sente-se orgulhosa deste evento muito orgulhosa este ano não houve praticamente não houve nenhum fim de semana que não houvesse uma caminhada e tivemos várias corridas corridas de conceituadas e corridas que correram muito bem temos a corrida urbana um exemplo a corrida como já se referiu do Castelo o que o que vem demonstrar a vontade enorme querer das nossas das nossas gentes em praticar desporto costumo dizer o running está na moda ainda bem que é o running porque é um desporto é uma modalidade que faz muito bem à saúde pois que todos sabemos corpo sana mente sana portanto é nossa responsabilidade a responsabilidade da Câmara do Município incentivar promover e danimizar estas iniciativas que é para aumentar a prática do desporto no Conselho e cada vez mais vemos pessoas a caminhar começam pela caminhada depois passam para a corrida e outra situação que muito nos orgulhamos é que cada vez mais vemos jovens e mulheres a praticar esta modalidade e também falando no orgulho lá em cima no castelo na quinta do castelo temos o perlim portanto que tem início penso ainda não tem uma semana exato começou a 5 de dezembro e o que fez com que também véssemos as pessoas aqui a assistir esta prova exatamente portanto a questão o que aconteceu e o atraso deveu ser exatamente por causa de situações complicadas de trânsito que surgiram face precisamente à quantidade de pessoas que neste momento estão em Santa Maria da Feira o que é muito muito bom temos o perlim que está mais uma vez a ser um sucesso um espaço para a família um espaço de diversão um espaço de magia um espaço de sonho e eu que eu costumo dizer são momentos de felicidade que nós gostamos de proporcionar e gostamos que todos sejamos um pouco mais felizes e depois o ano está a acabar depois é o começo de mais um evento que são as Fogaceiras não é? foi assim também que era para dar início a esta São Silvestre aquela música das Fogaceiras acabou por digamos vir um bocadinho mais adiantado porque já que esta corrida se atrasou exatamente mas foi foi tocada a música exatamente vem aí janeiro mês muito emblemático para Santa Maria da Feira pois é onde ocorre o feriado municipal dia 20 de janeiro onde ocorre o digamos que é o evento mãe de Santa Maria da Feira a referência a identidade do nosso povo que é a festa das Fogaceiras não sei se ainda nos vamos ver mais vezes mas de qualquer maneira fica aqui votos para que Santa Maria da Feira continue nesta senda nesses grandes palcos a nível de esporte e cultural porque realmente não é fácil gerir mas estamos no bom caminho sim eu acho que sim Santa Maria da Feira tem características únicas especiais e se os 140 mil munícipes santamarianos continuarem a querer envolver-se e a querer trabalhar em prol de todos para um conselho melhor continuaremos nesta senda como diz Obrigado Cristina Terreiro variadora de esporte educação e juventude Permita-me deixa-me só aproveitar para desejar um feliz Santo Natal e um próspero ano 2016 que no mínimo seja como 2015 mas que ainda seja melhor Muito obrigado exatamente palavras da variadora do desporto educação e juventude canal VL21 vamos encerrar aqui vamos desligar um bocadinho os nossos microfones vamos de certa forma também dar um pequeno impasse ao terminar este primeiro stream para mais tarde voltar porque já que a prova hoje teve meia hora teve meia hora de atraso devido realmente à exigência da PSP para que houvesse condições de segurança daqui um bocadinho voltamos para mais reportagens nesta primeira São Silvestre aqui em Santa Maria da Feira Tchau 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 Tchau